Ah, olha só, quem diria, os especialistas em clubes de conquistadores, acampamentos, eram vocês e o único sem ferimentos, acabou sendo eu. Sem dúvida, Deus me protege mais que vocês. Não acho que ele te protege tanto assim. Tenho certeza que seu anjo da guarda te abandona todos os finais de semana pelo cheiro que você sempre chega. Eu diria que por causa do cheiro e umas outras coisas, de qualquer forma, acho que o Fabian tá certo. Porque ele e o somos uma vergonha. É mesmo. É, mas isso é sorte de principiante. Tudo bem, pode chamar de sorte de principiante, o que quiser, mas eu? Eu chamo de Benção Super Burger Duplo Deluxe. Ok, eu quero comer hambúrgueres, bom, não é? Não, não, não. Nós viemos do meu segundo passeio da igreja e eu queria comemorar com o Charlie o seu quase-namoro. Ah, vocês logo entenderão sobre os hambúrgueres. Ah, e sabe de uma coisa? Me incomoda que a Carla não faça nada. Desde que ela começou a andar com esse Davi, ela não nos ajuda em mais nada. Olha, é a primeira vez que alguém tá me incomodando. Hum, não me incomoda que ela não ajude em nada. Me incomoda que ela passe o dia inteiro com o famoso Davi e ainda por cima ele me acusou de ser um delinquente e sem nenhuma prova. Quer saber? Acho que devemos fazer alguma coisa. Façamos um trato. Se você me ajudar a bolar um plano macabro pra fazer uma pegadinha com o Davi, depois eu faço uma festa como Deus manda. O que você acha? Você vai fazer uma festa pra mim? Então eu não quero fazer nada a respeito. Mas acabou de dizer que não queria fazer nada a respeito? Ah, e é que quando você fala de festa, a maldade reluz na sua cara, entende? Então eu prefiro não fazer nada a respeito. Já sei! A gente podia fazer uma receita de hambúrgueres com laxante. Temos um trato, hein? Temos um trato! Um trato? Olha, quer saber? Eu não vou seguir essa regra porque eu nunca disse que concordava. Mas você também não disse que não. E quando alguém não diz que não, no fundo, quer dizer que sim. Por que os adventistas são sempre assim tão indecisos, hein? Não, nós somos sempre claros. E além disso, eu não vou seguir essa sua regra estúpida. Eu não sei. Eu não vou comer esses hambúrgueres preparados por vocês porque isso é garantia de dor de barriga, de ter uma moleza e de terminar como o Charlie. Por que terminar como eu se eu acabei dormindo ao ar livre? Não tem nada a ver. Eu acho que deveríamos vender a receita do hambúrguer pra uma transnacional. Vender a minha receita? Sem nenhum motivo, se alguém vai ser milionário com essa receita, serei eu e não vocês. Podemos ser nós três. Não, só eu. Não, Leo. Sabe por quê? Porque você come muito e vai ficar gordo. Assim não será rico. E você também não será rico porque... gastaria todo o seu dinheiro em loucuras arqueológicas procurando a arca perdida. A arca perdida? Eu não quero encontrar a arca perdida. Como que não, se uma vez você mesmo disse... Ah, eu vou ao carrão del Maipo aproveitar tão bem que eu vou encontrar a arca perdida. Foi você quem disse. Pois é. Foi isso que eu disse. A arca perdida me intriga desde pequeno. Cuidado aí. Ah, olha, eu me lembrei que quando eu era pequeno eu assistia muito Indiana Jones e os Caçadores Arca Perdida e me intrigava muito o assunto de onde está a arca perdida. Depois eu me dei conta que essa vai ser a minha grande descoberta. Ah, isso também me intriga porque, na verdade, eu acho que a arca perdida está na Etiópia porque lá tem uma religião que adora e vive procurando pela arca perdida. Tá, chega de falar dessas coisas de nerd. E Fabián, se continuar parecendo bêbado coloco você numa arca perdida. Eu já sei, eu já sei. Existe uma teoria que diz que a arca perdida está na montanha do Xiri. E devíamos fazer uma excursão, certo? Claro. E enfrentar todos os perigos e aventuras que protegem essa montanha, como a Bíblia diz. É, sim. Eu disse isso? Sim. E outras coisas mais. Chega, chega. Vocês deviam me acompanhar assim como eu os acompanhei em seu passeio adventista. Vocês deviam vir comigo nesse passeio organizado por mim. Shhh. Sim, sim, para ser justo o que ele disse. Não, não, eu não vou fazer nenhum passeio com o Fabián. Mesmo se eu estivesse no estado dele, eu diria que eu não estou louco e que eu não vou. Ai, ai, ai. Abre, abre, abre. Ai. Ah, agora eu me lembro de tudo. O negócio real, na verdade, era que se eu fosse para um passeio adventista, vocês teriam que me acompanhar em um passeio organizado por mim. Bom, o que eu acho é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você se lembra, Charlie, que nós dissemos que se ele viesse com a gente, o mínimo que nós teríamos que fazer é acompanhá-lo num passeio dele. Ah, nós teremos que cumprir nossa palavra, cara. Sim. Nós dissemos isso? Dissemos. É sério? É sério. Sim. Amigos Irmãos Um passeio? Sim. Com o Fabián? Acontece que eu não vou a um passeio dele, com ele, organizado por ele, criado e inventado por ele. Você sabe por que eu não vou a esse tipo de passeio? É... Sim. Não, não, não sei, não. Você não sabe mesmo? É... O que você acha? Eu conto ou não conto? Eu pensei que eles sabiam. É, eu também pensei que eles sabiam, mas parece que eles só sabem que eu tive um acidente em um passeio não cristão e é por isso que eu não gosto. Tá, então você vai dizer ao Fabián quando ele te convidar. Olha, eu não vou ao seu passeio porque ele não é cristão. E tem alguma outra forma de explicar isso? Sim, obviamente. Diga a verdade. Ou seja, não a verdade. Explica o que aconteceu no acidente. Tá maluca? Eu não posso contar pra ele o que aconteceu no acidente antes de falar pros meninos. Eles me conhecem há muito mais tempo. Bom, então diga a eles primeiro. Então eu devo falar pra eles que eu não vou a passeios não cristãos porque eu não gosto de passeios com drogas, bebidas e cigarros. Isso é uma opção. Mas e se o passeio for sem álcool e sem drogas? É um passeio organizado pelo Fabián. Ou seja, um homem que chega sempre com isso e que aparece todo domingo de manhã em casa desse jeito e enche o refrigerador com aquilo. Isso, aquilo, desse jeito, que coisas são essas? Ai, em ordem cronológica. Cigarro, vômito e bebida. Espero que ele não chegue vomitado de noite porque eles querem fazer uma reunião pra falar do passeio do Fabián. Então, a propósito sobre o vômito, o que aconteceu com seu futuro namorado no passeio do fim de semana? Disseram que ele amanheceu com uma cara inimaginável. É, coitadinho. Parece que ele acordou vomitando e foi ao médico. Parece que ele se intoxicou com a água do rio. A água do rio? Eu o vi comendo hambúrgueres durante todo o dia. É sério? Sim. Quer saber? Eu tô preocupado que eles descubram que fomos nós os responsáveis pelos hambúrgueres tóxicos. Lembra que eles têm o poder de nos expulsar? Ai, Charlie, por que vão nos expulsar se foi só uma brincadeira? É, mas foi grave o que aconteceu. A gente pode acabar se dando mal. No começo parece divertido até ter uma consequência. Mas foi bem divertido ver ele correndo entre as mulheres pra chegar no banheiro. É verdade, é. Sabe o que me preocupa? Se a Carlinha descobrir o que a gente fez, ela não vai mais querer ajudar a gente com as coisas da casa. Tá, deixa eu corrigir. A Carlinha já não nos ajuda mais com as coisas da casa. E acham que ele passou mal porque ele tomou a água do rio. Acreditam que foi por isso a dor de barriga. Nem se lembraram dos hambúrgueres. Ah, então, doutor... Aí estava o engano. O doutor ia nos delatar como os autores porque ele detectou algo que apenas nós poderíamos ter. Hum, falta só mais um pouco. Ei, nós colocamos os trevos hediondos. Hum, e quando estiverem prontos, vocês vão provar um sabor nunca antes visto no mundo da gastronomia. Ah, eu não tô nem aí pro ponto de cozimento. Eu me preocupo com os trevos hediondos que ocupam todo o hambúrguer. Eu me preocupo com o que os murcianos vão dizer quando eu disser que acabaram os trevos hediondos. Eu não sei se eles vão conseguir me mandar mais, você sabe, com esse lance da verticulose, eu não... Sim, sim, não se preocupe, eu mesmo vou ligar pra eles e pedir que te enviem o mais caro e mais rápido possível. É sério? Claro, porque quando formos milionários com esses hambúrgueres, nós vamos ficar milionários. E aí, eu acho que vou colocar o nome de Fabian Truck e Fries and Chicken. Ah, tá pronto. Feliz e infelizmente, os hambúrgueres ficaram irresistíveis. Eu nunca pensei que os trevos hediondos com alguns vegetais dariam um sabor tão maravilhoso. Isso é genial. Acredito que eu não tô com dor de barriga. Hein, barriguinha, você tá ótima. Nós vamos ter que fazer a massagem de esticar o estômago. O quê? Fazer o quê? A massagem de esticar o estômago. Você acabou de inventar isso, né? Não, 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 não. Os massagistas dizem que isso é como mentir para o estômago. Ah, eu não vou mentir para o meu estômago. Nós não podemos ficar mentindo. Ah, mas isso não é literal. É algo que vai além. É científico. Tá, mas os cientistas mentem. Então quer dizer que eu tô mentindo? Sim. Eu não minto, Liu. Sim, você mente. E a discussão se estendeu por vários minutos. O importante foi que Liu, uma semana depois, aceitou massagear o estômago. Ai, eu não sei como você me convenceu sobre isso, Charlie. Ah, isso foi fácil. A comida sempre te convence. Isso tem que ser registrado. Então, seu Gerê, quando foi que você aprendeu a fazer isso? Com certeza foi na guerra. Não, sobrinho. Eu adoraria dizer que sim, mas para ser fiel à verdade, eu fui ensinado pela vizinha simpática. A vizinha? Ela aprendeu quando estava estudando psicologia. Quando estudava psicologia. E por que não acabou? Sim, ela acabou, mas agora... Sim, porque nós sabemos que ela trabalha em casa com muitos homens. Não, é que a gente pensou que... Não, nós sabemos que ela tem muito dinheiro porque ela trabalha muito e ela é rica. Então, ela trabalha atendendo homens, quer dizer, desculpa, é porque ela... Sim, sim, é verdade. Ela ganha muito dinheiro e agora o seu negócio está indo muito bem. Ela me disse que agora finalmente vai conseguir um lugar para atender profissionalmente os seus pacientes com todos os papéis e os trâmites legais. Ela está tão feliz que vai dar uma festa e nos convidar para comemorar. Ela vai nos convidar? Que bom, olha só, nós vamos celebrar por causa do Charlie. Como você me interrompeu, eu também vou te interromper. Mas Charlie, devemos celebrar que você... Não! Não importa, eu já sei. Olha que esperto, seu xerê. Sim, o que foi? É que você sempre anda por todos os lados, ouvindo as coisas. E é claro que você sabe que o Charlie... Liu, fica quieto. Por que você não quer contar? Por que não, porque não é oficial. E quando você conta as coisas quando ainda não são oficiais, nunca dá certo. É algo científico. Ai, científico. Tudo pra você é científico. Você é o mais supersticioso de todo mundo, Charlie. Ah, tá. Chega de brigar. Eu já sei que você tem um relacionamento com a Lissette que começou há umas duas semanas e só não virou oficial porque você ainda não teve coragem de pedi-la em namoro. Tudo porque você... acha que pode falhar, já que tem tudo cientificamente planejado, não é? E mais uma coisa, cientificamente falando, isso sequer é superstição. Isso é medo. Sabe o que eu acho? Que o seu gerê tem poderes psíquicos, assim como a vizinha Boa Onda. Sim, e ele tem poderes pra esticar o estômago. Ai, maravilhoso, eu tô muito relaxado. Ok, terminamos a primeira fase do Liu. Acabamos com o pré-aquecimento. Agora vem a parte de esticar. Fabián, segura os pés dele para que ele não se mova. Vai lá. O que? Calma. O que vai fazer, seu gerê? Relaxa, relaxa, pode puxar. O que? Vamos lá. Segura aí. É um, é dois, é três. Ai, não, não, isso não, ai, tá doendo, ai. Ei, Carlinha, eu tô vendo que tá colocando menos roupas na lavadora. Podem ser duas coisas, ou está namorando, ou se livrou dos meninos sujinhos. Primeiro que não são meninos sujos, e segundo que não tô namorando. Está namorando. Não. Então por que ficou vermelha? Eu não tô vermelha, eu não tô namorando. Você é sempre tão envergonhada pra essas coisas, sempre fica nervosa, e gagueja porque tá namorando, que não quer sumir. Do outro lado tá o Charlie, que não quer pedir a Lissette em namoro. O quê? O Charlie tá namorando a Lissette? Como assim? Eles mal se conhecem, ele nem me contou nada. Parece que tem um problema de comunicação entre vocês. Parece que como você tá namorando, vocês não estão conversando o suficiente. Não, a comunicação com eles é a mesma de sempre. Ou não. Não, Carlinha, a comunicação não é mais a mesma. Não, você tá entendendo as coisas ao contrário, Carla. É, sim, tava entendendo tudo ao contrário. Pelo contrário, por quê? Ai, olha, Carlinha, como é que eu te explico? Eu sei. O que tá acontecendo é a mesma coisa quando as mulheres afirmam que nós não as entendemos. Imagina que estamos nós dois caminhando pelo centro. E você diz, olha que belos óculos. O que é que eu vou pensar? Que eu devo te dar de presente e você vai dizer, não, não se preocupe. Sim. Mas no fundo, você tá dizendo, sim, me dá. E em agradecimento, você vai passar toda a roupa. Ah. É, eu não sei, eu não entendo por que agem assim. Por que não o convidam? O que esperam? Que ele peça perdão? Não, mas... Mas isso poderia acelerar nosso processo de aceitação. Então, se eu disser pra ele pedir desculpas a vocês, isso os tranquilizaria e vocês o aceitariam? Hum, sim. Mas primeiro ele vai ter que ser aprovado no grupo. E depois ir servindo mais coisas quando a comida for acabando e etc. E se faltar dinheiro, ele tem que pôr muito mais e comprar muito mais coisas. Tem que colocar dinheiro, muito mais dinheiro. É, muito dinheiro. É muito mais. Ah, tá bom, mas... Falando sério, deixa ele vir e que seja muito legal. Pra mim, já isso basta. Não importa se ele não me pedir desculpas formalmente. Sim. Não, não que ele peça desculpas sim, Fabian. Não. Sim. Não. Ah, tá, sim, não. O Fabian ficou parecendo um delinquente na frente de todo mundo, mas não importa. É, não importa. Não importa. Sim. Tá. Bom, vejo vocês à noite, então. E foi assim. Nos vimos de noite. Tchau, tchau. E o Davi apareceu com uma surpresa. E como eu ainda tinha maldade no coração, eu tentei persuadir os meninos para que pregássemos uma peça. Ele vai cair direitinho. Mas eles, com sua cristandade de paz e amor, me convenceram a não fazer isso. Nós queremos comer os hambúrgueres... Tá quase pronto, tenha paciência. Ai, que cheiro bom. Ah, espero até provar, porque tem um ingrediente especial para fazer as pessoas se sentirem especiais. Que ingrediente? É, porque nós não... Eu não posso dizer. Charlie. O quê? O Fabián disse que os hambúrgueres têm um ingrediente especial e não diz qual é. Ah, vai, Fabián. Fala logo qual é o ingrediente especial que faz com que esse hambúrguer especial deixe as pessoas se sentindo tão especiais. É... É, Lisette, eu vou te contar agora qual é o ingrediente especial. É muito, muito amor. Ah, mas que lindo. O Charlie me salvou. Porque sim, tinha ali escondido apenas um hambúrguer tóxico. Ah, bom, então eu já vou indo até daqui a pouco. Me ajuda a tirá-los, por favor? Você pega aí. Você vai adorar o Cajón del Maipo. Existem lugares escondidos que são lindos. Cuidado... Isso. Pra conhecê-los. É, eu não acho que eu vou. Nesse momento, eu tive um pressentimento. Mas eu perguntei normalmente por que ela não iria. Por que não vai? Vai rápido, quero falar com o Charlie. Tá, tá bom. Ei, vocês não comemoraram quando eu comecei o meu romance com o Davi. Por que o de vocês sim? Ah, não responde, você vai ficar envergonhado. Por que ele ficará envergonhado? Eu sei que é a primeira vez que você tem algo quase oficial. Então, se você sabia, por que perguntou? Mas a pergunta é por que ele sim e eu não. Talvez, porque gostamos mais dele, ué. Que estúpido, Liu. Quem é estúpido? Eles dois estão estúpidos. Tudo porque eu convidei o Davi. Você convidou o Davi? Ah, não. Como assim você convidou o Davi? Não era pra ser uma tarde com os meninos que são tão bons e tão perfeitos? Ué, não precisa ser tão esperto pra saber que isso foi uma ironia. Quem disse que não foi uma ironia? Viu só, eles acabaram de ter sua primeira briga. Primeira briga do quê? Sua primeira briga de... A primeira briga aqui no apartamento. Charlie, o que tá acontecendo? Ah, é... É que... É que essa informação não pode ser revelada. Ah, eu vou te ajudar. É... Duas mulheres com namorado. Eu solteiro. E uma mulher madura, solteira, mas experiente com homens. Essa situação não combina comigo. Licença. O que há de errado com eles? Estão estranhos. Te corrigindo. Eles estão mais estranhos do que sempre. Mas olha só como estão cochichando entre eles. Olha só. Do que elas estão falando? Acho que elas estão dizendo que nós somos ótimos anfitriões e que não deixamos elas fazerem nada, pois são convidadas. Eles não ofereceram nem água, não são cavaleiros. Ah, é que eles têm tão pouca experiência com as mulheres. Porque são tão pouco atentos, mas o Charlie... O Charlie é tão diferente. Ele é atencioso, é cavaleiro. Com ele eu me sinto mais à vontade de me aproximar da igreja e pertencer à sua religião. É como um garoto para vencer no futuro. Ou seja, se o Charlie pedisse para namorar com você, o que você diria? Eu diria que não. Eu diria que não, porque como eu disse, ele é um garoto para pensar no futuro. Ei, Liu. Fabián, vem cá. Ei, do que elas estão falando? Mas o que vocês ainda estão fazendo aqui? Como assim o que estamos fazendo? Estamos te ajudando, ué. É. Vocês não estão ajudando nada. Vai lá ver o que elas estão fazendo. Façam companhia. Parem de ser tapados. O mínimo que vocês devem fazer é ficar com elas um pouco. Tapado? Por que tapado? Ofereceram algo? Pelo menos levar um copo de água para elas? Esse é o mínimo gesto de cavaleiros. Conseguem fazer isso? Ah, eu não suporto que você sempre pareça preparado e a gente não. Bom, então eu levo a água. Sim, é isso. Isso é igual quando as mulheres vão ao banheiro juntas. Vocês sabem o que acontece quando as mulheres vão ao banheiro? Não, mas eu sempre quis saber. Vai, conta pra gente. Elas conversam. Tá, mas elas falam de que isso não nos diz nada. Elas falam da gente, falam da gente. Da gente? Sim. E como sabem que falam da gente se você não vai ao banheiro com elas? Ah, eu sei, porque eu sei, apenas sei. A experiência. Por isso, leve água pra elas. Ah, tá bom, então. E avisa que os hambúrgueres estão quase prontos. Tá bom. E eu disse pra ele... Do que vocês estão falando. Ah, o Davi chegou. Tchau. Vamos ao banheiro? Sim, vamos. Vamos. E aí? E como vai? Tudo bem. E você? Entra. Olá. Quer água? Obrigado. Oi, Davi. Ei, 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 Charlie. Aproveita que a Lissette foi no banheiro. Quando ela sair, você fala com ela. Nós vamos te apoiar. Sim. Eu tô super preparado pra isso. Isso, é isso aí. Não, não. Melhor esperar outro momento. O que você tá falando, Charlie? O que vai fazer? Mas como assim esperar? Não, eu tenho um mau pressentimento. Ah, tá. O expert com mulheres está com pressentimento com mulheres. Não, Charlie. Charlie, não... Deixa, me deixa. Não. Me deixa. Não. Ah, Lissette, eu... Ah, Lissette, é que queríamos saber se você vai com a gente ao passeio. É que eu ainda não sei. Eu não sei se eu vou no passeio. Ah, tá. Vai lá, Charlie. É, Lissette, eu queria te dizer que eu gosto de você e queria agradecer à VBO por me dar todos os conselhos e me incentivar muito pra fazer isso. Fazer o quê? É... É, Lissette, você quer ser a minha namorada? Ela vai dizer que não. Fica quieto. Charlie... Charlie, eu sabia que você ia me perguntar isso, mas eu nunca pensei que seria tão rápido. Charlie... De verdade, eu sinto muito, mas... Mas eu não posso dizer que sim. Alguém quer um hambúrguer? Ah, não. Aposto que a ideia do pedido de namoro em público foi do Lill. Sim. Nessas horas, ele tem que pedir conselhos ao Fabian, amiga. É verdade. Temos que aceitar que o Fabian tem mais experiência nesses assuntos. A propósito, você disse ao Fabian porque não vai ao passeio? Não. Vocês precisam de mim pra alguma coisa? Sim, a Carlinha quer te contar uma coisa. Vai, Lugo, fala com ele. Mas... Mas por que ela foi embora? Parece uma garota do colégio que eu gostava. O que aconteceu? O que aconteceu é que ela tem um problema pra ir ao passeio. Ela não quer ir e não sabe como te contar. E se talvez a gente convidá-la com o Davi? Sim, isso é uma boa ideia. Eu sou como os meninos, só que com boas ideias. Bom, eu não sei como falar isso, mas eu preciso dizer. Os hambúrgueres que me deram no passeio eram tóxicos. O quê? Quais hambúrgueres tóxicos? Por quê? Qual o passeio? Nós não fazemos hambúrgueres tóxicos. Espera, deixa eu verificar. É, mas o médico me disse que os hambúrgueres foram feitos com algo como trevos hediondos. E as únicas pessoas na minha vida inteira que eu ouvi falando sobre esses trevos hediondos foram vocês. Vocês e o Charlie. Bom, mas eu merecia, né? Eu disse pra todo mundo da igreja que o Fabián era um delinquente, e que por isso vocês também eram delinquentes, então. Então, Davi, você sabia que eles tinham te intoxicado e não disse nada? A comunicação entre a gente é importante. Carla, eu não te contei porque você esteve muito mandona ultimamente. Você é muito mandona e eu acho que não está preparada para uma relação. É, você é muito mandona. Fica quieto, Lio. Ué, mas você é, e quem disse isso foi o Davi, não fui eu quem disse, não. Não, pra mim chega. Eu sou psicóloga, mas isso é muito pra mim. Por hoje eu não quero mais comer nem conversar. Tchau. Olha, essas coisas são pessoais. Não tem por que falar na frente de todo mundo. É, mas olha o que você me disse no telefone. Escuta aqui, se você não vier, eu vou terminar com você de tarde. Eu queria vir por minha vontade própria, e não porque você me mandou, Carla. Então quer dizer que você está terminando comigo? Carla, a gente não começou nada. Não podemos terminar algo que nunca começou. Davi, vai embora. Vai embora agora. Eu devo ir? Sim, é melhor você ir logo. É, você foi um pouquinho grosseiro. Tá, eu estou indo. Tchau. Carla, você, você lembra quando eu disse que ele não era legal? Eu te avisei que o Davi era assim, Carla. Você não quis me escutar. Eu também te disse, Carla. Eu também te disse. Eu também te disse. Charlie. Ah, Lisette. Eu vim te dizer que... que eu vou para a Europa. Europa? Onde fica essa rua? Não, Charlie. Eu estou indo para a Europa. De verdade. Por que está rindo? É porque eu sou muito esperto. Estamos pensando o mesmo? Sim. E o que é? Que eu sou um gênio, ué. E o que mais? É que você não queria namorar comigo, não porque não me quer, mas sim porque vai para a Europa. Sim. Eu estou indo embora amanhã com o meu avô. Ele foi aconselhado a não passar o inverno no Chile. Eu vou estudar e conseguir tirar o meu diploma. Por isso eu vim me despedir, Charlie. Então, julgo desigual. Eu nunca tinha ouvido esse conceito. Isso é como quebrar esquemas da questão, Fabián? Sim, sim. De fato, o Charlie não teve sucesso na sua relação com essa garota pelo mesmo motivo. E ele também a convenceu de que isso era o certo. Na verdade, no fundo, você não pode ficar com alguém que pensa e acredita em coisas diferentes de você, senão as coisas não vão funcionar. A igreja e também o Antigo Testamento falam muito sobre isso, de não estar com alguém que não tenha a mesma religião que você. Fabián, e quem foi que te disse o que você deveria ler, hein? Ah, tá. Foi o Charlie. Ele sabe muito sobre a Bíblia. E ele está muito triste. Eu queria fazer qualquer coisa para poder animá-lo. Então, insista nisso de julgo desigual. E também diga que isso era a vontade de Deus. Sim, por aqui todo mundo fala disso. Da vontade de Deus. Todos acreditam nisso. Ah, sim. Muito interessante isso tudo que está acontecendo com você aí em Santiago. É como se você estivesse encontrando sua própria vontade de Deus. É muito interessante. É bem interessante e eu apenas me deixo levar. Por assim dizer, está pensando em ir a essa igreja? É, na verdade, eu estou pensando seriamente. É que eu gosto da Carla e a única maneira, a única forma de eu estar com ela é a igreja com eles. Então, meio que me convém, entende? E ela acredita fielmente nisso? Sim, é, fielmente. E no fim, eu penso que tudo bem se... No fundo, eu acho que todos nós pensamos meio parecido. Bom, pense nisso. Por que você não me recomenda algo para ler, então? Ah, claro, sim. Leia o mesmo que eu estou lendo, que é... Esdras, capítulo 9, e Neemias, capítulo 13. Eu decorei. Tá certo. Eu vou procurar. Ah, agora eu preciso ir. Se cuida, nos vemos mais tarde. Tchau, Mati. Se cuida e não come demais, hein?